Fala galera do meu canal, estamos aqui de volta, desta vez vamos ensinar vocês a marcações de prato, marcações no tempo e no contratempo, coisa simples. Pessoal, existem duas formas que a gente utiliza para estar segurando o prato, é assim que é para botar a mão inteira e passar o dedão polegar, bota a mão inteira, passa o polegar por lá, isso né, e também tem aquela opção que a gente segura a alça, é, a pessoa tira a alça e segura dessa forma, viu, mas a gente vai segurar aqui na primeira forma que é mais utilizada, tá bom, mais prático, beleza, e vamos para a marcação, aqui é o seguinte pessoal, o João vai começar a marcação, viu, e observe bem, vai lá João. Parou, aqui é nada menos do que abrir uma parte do prato, né, uma parte encostada em você, né, na sua barriga, no seu peito e a outra parte você abre, né, viu, bem simples mesmo, agora faz a marcação do contratempo, aberto, aí, deu esse roll contratempo, pessoal, agora a gente vai mostrar para vocês o ataque, viu, mais ou menos como é que é, é bem simples, vai lá João. Lembrando, isso aqui é um prato da Orion Solo, 18 polegadas, de novo João. Olha, faz devagar agora, só um movimento. E pessoal, ele joga um prato sobre o outro, levantando para cima, e os dedos ficam abertos, viu, que é para deixar o prato vibrar, ok?